Uou! Se inscreva no canal! E deixe o seu gostei! E siga a gente no Instagram! Eu amo o Guaraná! Então vocês duas agora são amiguinhas, né? Sim! Agora somos amiguinhas, sim! Eu gostei muito da Rapunzel! Ela é muito legal! Epa! Mas aqui está o sorvete que vocês tanto queriam! Hum! Que delícia! Olha só quem está chegando com uma casinha nova! Olha só quem tem uma casinha nova! Luizinho, a sua casinha nem é nova! A minha casinha é nova sim, tá? Porque eu comprei ela hoje com o dinheiro que a mamãe me deu! Mas Luizinho, você tinha já uma casinha do Homem-Aranha? Ah sim, aquela outra casinha, né? Eu quebrei aquela sem querer, aí eu pedi dinheiro pra minha mãe comprar outra pra mim! Eu não acredito que você comprou uma casinha igual! Comprei, porque não é incrível? Muito incrível, né? Novinha, ó! Porque ele é comprado de outro, né? Sente, sente o cheiro! Cheirinho de novo! Ai, Luizinho, como você é de ter! O que é isso, Franzinha? Guaraná! Dá um pouquinho! Toma, pode beber! Pode! Opa, caiu! Franzinha! A minha casinha é nova! Não! Não! Ai, Luizinho, a culpa foi sua! Você não segurou direito! Minha? Minha culpa? Você tem que esperar eu pegar pra você soltar, né? Eu sei! Eu sei! Você fez isso de propósito! Mas não tem problema! Eu vou limpar! Ô, Franzinha, me ajuda aqui! Eu não! Foi você que derrubou! Eu tô brincando! Eu e eu foi você que soltou! Não, senhor! Por que você é tão chata assim? Não sou chata não, tô brincando! Tá brincando, tá passando unicórnio no meu rosto enquanto eu tô limpando aqui, ó! Quer saber também? Ó o que eu faço com o pane sujo! Eu vou contar pro papai! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Desculpa, eu peguei, eu peguei o pano e pronto, não conta nada, por favor, tá? Mas você que começou! Não quero mais brincar de casinha também! A Franzinha derrubou o refrigerante de laranja na minha casinha novinha! Por quê? Por quê, minha irmã? Boa! Boa, policial! Eu não acredito! O Izinho tá chorando porque sujou a casinha dele! Minha casinha estragou tudo! Nossa, o Izinho, viu? Tocinho! Tocinho! Ah, o Izinho, paro de ser exagerado! A minha casinha foi estragada por um refrigerante! O Izinho, olha um pouquinho! Mas já secou! Eu não quero mais brincar com aquela casinha porque ela tá feia agora! Não tá, não! Tá limpinha! Vamos lá brincar comigo! Franzinha, eu tô sentindo o cheiro de refrigerante daqui! É porque eu tava bebendo! Ah, é? Não, é porque caiu na minha casinha! Ai, tá! Mas eu vou brincar com você, então! Mas por que você tá me chamando pra brincar? Pra você brincar, o Izinho! Isso tá estranho! Mas tá bom, vou lá brincar com você! Vamos, tá! Tá? Tá! Então não é pra eu chorar mais! Isso, não chora! Tá! Deixa eu ver! Ah, secou mesmo! Viu? Tá! Já tá com cheiro de refrigerante! Mas você já passa! Espera, tá faltando alguma coisa! O quê? Um brinquedo meu, né? Mas o que mais? Pra gente brincar! Ô, meu Deus do céu! Vai lá, Izinho! Eu vou brincando aqui! Voa, Bela! Voa! Uou! Você é muito rápido! Calma! Ô, Izinho! O que tá acontecendo? É que o menino gato é muito rápido! Aí eu segurei na mão dele e ele veio na velocidade da luz do flash super rápido! Entendi! Vamos brincar! Ai, Franzinha! Pensando bem, eu tô muito cansado porque eu já fui lá na loja de brinquedo com a mamãe, comprei a casinha, tava correndo com o menino gato, ele é muito rápido, né? É complicado isso! Então eu vou dormir um pouquinho e aí depois a gente brinca, tá? Só um pouquinho que eu tô com... Nossa! Chuuu! Yeah! O Izinho pegou no sono! Eu vou fazer uma brincadeirinha com o May! Eu vou colocar um barulho de cachorro latindo! Aí ele vai se assustar e vai sair correndo! Ai, não, calma, calma, não me morre! Não, 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 vai! Cachorro bravo! Ele acreditou mesmo! Sai, sai, sai pra lá, cachorro! Sai, vai lá! Espera! Não tem nenhum cachorro aqui! Mas eu ouvi um cachorro latindo! Franzinha! Franzinha! Que susto! Susto? Susto foi o que eu tomei agora! Eu achei que tinha um cachorro gigante aqui! Quem foi que fez isso? Foi você, né? Foi o Izinho! Foi muito engraçado! Você me pegou nessa... E aí tá com o meu celular! Você me assustou com o meu celular! Você tava dormindo, né? Como você sabe a senha do meu celular? O Izinho, é a data do seu adversário! Como eu não ia saber? Eu ia só! Tá bom, tá bom, Franzinha! Tudo bem! Agora, quer saber também? Eu não vou mais brincar com você! Você sempre fica me assustando e fazendo pegadinha comigo! Eu vou olhar pro meu quarto! Deixa! Eu brinco sozinha! Foi engraçado, não foi? Não vou brincar mais com você! Deixa! Agora, o Izinho foi pro quarto dele, eu vou dormir um pouquinho na minha casinha! A Franzinha dormiu! Agora é a minha vez de assustar ela! Ah, se você não se inscreveu no canal, se inscreva agora e deixe seu gostinho! Agora eu vou assustar a Franzinha! Eu só falo! Não! Eu só falo! Não! Ai, que barulho é esse? Isso é uma aranha! Uma aranha gigante! Ai, meu Deus! É uma aranha! Ai, ai, que perdoa! Te deu uma... Te deu uma... Eu não acredito que você fez isso, Wizinho! Agora você vai ver só! Abre essa porta, Wizinho! Abre essa porta! Abre, Wizinho! Ela tá furiosa comigo! Eu sou mais forte! Você não vai conseguir abrir! Ah, e esse Wizinho, ele vai ver só! Ele me assustou! Verdade! Eu te assustei, mas foi só uma brincadeirinha, né? É verdade, Wizinho! Foi muito legal gravar esse vídeo! Muito divertido mesmo! Teve muito susto, muita coisa engraçada, muita careta! É! E lembrando que é só uma brincadeirinha, né, Wizinho? Sempre uma brincadeirinha! Então se inscreva no canal, porque a gente tá chegando a 2 milhões de inscritos! E outra coisa, tá vendo essas camisetas aqui? Tá vendo? Essas camisetas! Ó, que linda! Se tudo der certo, né? É! Essa semana ainda vai estar disponível pra vocês! No nosso site! Sim! Maluco! Então fiquem espertos que, ó, a gente vai falar com vocês na comunidade e na história do YouTube, que é esse redondinho aí, sabe? Então se você quer as nossas camisetas, fica ligadinho! Se inscreva no canal e ativa o sininho também e deixa o seu gostei! É! Tchau! Tchau! Redondinho! Não vou te pegar! Me devolve meu dinheiro! Eu vou trollar o Wizinho! Eu vou pegar esse 100 reais de mentirinha e vou rasgar! Aí ele vai achar que eu rasguei os 100 reais dele de verdade! É muito engraçado, trollar! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar!